A arte marcial no Piauí vem ganhando seu espaço e suas competições. O próximo campeonato será em Fortaleza e 10 atletas piauíenses estarão seguindo rumo a mais uma competição. O Muay Thai no Piauí cresceu muito. Esses últimos dois anos tivemos bons cursos com profissionais de fora. Agora vai ter o curso de treinador para o pessoal se aperfeiçoar mais ainda. E apareceu muitos adeptos ao Muay Thai, muitos atletas. E esse ano nós teremos várias competições, tanto no estado do Piauí como fora do Piauí também. Então apareceu muito atleta e oportunidade para eles estarem competindo. Então quanto mais competição tiver, vai aparecer mais competidores para praticar e tentar essas vitórias fora do estado. No currículo, os atletas já acumulam grandes resultados, como é o caso de Gregório, campeão Norte Rio Grandece, e entre outros títulos. Eu consegui fazer boas lutas, porque eu lutei duas vezes, uma luta pela manhã e outra pela tarde. Deu para ter um descanso e ter um bom desempenho nas duas. Kimuel é outro atleta que vem se destacando no Muay Thai e também já começa a colher bons resultados. Meu último resultado foi no primeiro campeonato de pé de segunda em si de Muay Thai. Fui lá com o meu professor Felipe Conrado, fui campeão lá, graças a Deus. Treinando forte, os atletas têm com meta principal conquistar o Norte e Nordeste em Fortaleza, que acontece entre os dias 19 e 20 de maio. Estou treinando todo dia, fazendo musculação, também não só a parte física, mas a parte mental. Estou tentando me manter sempre concentrado, assistindo muitas lutas, treinando com diversos professores e amigos e atletas também, que têm muito conhecimento para passar. Me preparando todos os dias, dando o meu máximo, porque eu quero chegar lá e dar o meu melhor. Até lá, treinos, dicas e muito combate. Para representar bem o Muay Thai do Piauí, em Fortaleza, no Norte e Nordeste.